Ao som da banda de música do projeto Casa de Arte e Inclusão Social, a primeira aeronave a pousar no aeroporto tocou o solo às 9h30 da manhã. O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, foi o primeiro a desembarcar do avião. A volta das operações foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, após a conclusão das obras na pista de pouso e decolagem. Esse é um marco histórico que toda a população do Vale do Aço está aguardando, porque traz desenvolvimento, traz possibilidades, traz uma nova possibilidade que é a democratização do transporte aéreo. Nós estamos em contato com a Azul para melhorar as tarifas e também em contato com o esforço para que se aumente a quantidade de pouso e decolagem e se atraia novas companhias, que a gente sabe que a concorrência é salutar. O aeroporto regional pertence ao governo do estado e sua administração e está a cargo da Infraero. Enquanto as viagens comerciais estiveram paralisadas, foi realizada a reforma da pista de pouso e a restauração do pátio das aeronaves. O governo federal investiu R$ 12 milhões na obra e ainda foi efetuada a ampliação da sala de embarque, que passou de 70 para 110 lugares. Agora foi feita toda a troca da base do aeroporto, que era a Escória de Aceria, que foi uma reforma que a Uzi Minas fez alguns anos atrás. Essa Escória acabou reagindo e acabou causando trincas e depressões no pavimento. Então a gente teve que retirar todo esse miolo da pista, um metro e pouco mais ou menos, a gente refazia todo ele novamente. E estamos agora com uma pista com um suporte melhor, que não vai ter problemas tão cedo, só manutenção corriqueira, mas isso que estava acontecendo no passado não vai acontecer mais. Inicialmente, a Azul Linhas Aéreas fará 25 voos semanais para o Aeroporto Internacional de Confins, na região de Belo Horizonte. Portanto, será possível fazer conexões para outros países a partir do terminal do Vale do Aço. Hoje, se você entrar no site, eu acabei de ver ali agora, eu presenciei uma passageira comprando uma tarifa por R$ 58,00. Então, quanto maior a antecedência, vocês conseguem tarifas atraentes. Se você olhar agora, por exemplo, no mês de fevereiro, de março, vocês vão achar tarifa de R$ 100,00. Então é programado para que compre com antecedência, para que consiga melhores condições. O Aeroporto Regional do Vale do Aço foi criado em 1959, com o objetivo inicial de atender aos funcionários da Uzi Minas, indústria responsável pela idealização do projeto. Atualmente, sob a gestão da Infraero, o aeroporto vai atender a uma região com forte vocação industrial e repleta de municípios em desenvolvimento, como é o caso de Caratinga. Nesse ano de 2021, nós contratamos pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Aço, contratamos o Plano de Desenvolvimento Aeroportuário, que tem a ambição de colocar o nosso aeroporto entre os três maiores aeroportos no interior do estado de Minas. Então nós vamos dobrar, na verdade, multiplicar por 10, a capacidade hoje de transporte de passageiros. Ele vai ficar atrás do aeroporto de Uberlândia e Montes Claros, ou talvez empatar com o de Montes Claros. Aí são as viabilidades econômicas e técnicas que vão dizer o futuro. Mas a estruturação, a visão do estado de Minas é colocar esse aeroporto no mesmo patamar da relevância econômica que o Vale do Aço tem no estado de Minas.